Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp 100% imune, dessa vez é um WhatsApp secundário imune a todas as travas, vou mostrar para vocês a imunidade desse WhatsApp, vou mostrar as novas funções e vou deixar disponível para download aqui na descrição do vídeo. Lembrando que é um WhatsApp que não precisa de base, você pode instalar normal esse WhatsApp, que ele vai receber o seu número, o código de SMS tranquilo. É um WhatsApp que tem um bombe teste para você poder estar utilizando, está funcionando perfeitamente o bombe teste dele, vou mostrar as funções novas dele, a imunidade, vou selecionar aqui, vou mostrar mais algumas travas aqui, essa foi a trava do Davizinho, ele está imune a essa trava, tem essa nova trava aqui, que ele também está totalmente imune, é um secundário, é imune a tudo, vou selecionar aqui a nova trava PDF também para demonstrar aqui para vocês a imunidade dele, também está recebendo bem essa trava aí, selecionando aqui a trava PDF, totalmente imune, vou selecionar a trava de documento também, que está totalmente imune, recebendo bem a trava aí, vou selecionar a trava catálogo agora, também totalmente imune a essa trava, a nova trava de foto também, ele está tancando bem, selecionando aqui a trava de foto, tancando bem a trava de foto aí, bom, aqui no canto da tela você já pode ver que tem essa opção aqui diferente, vou selecionar aqui, vai abrir uma janela aqui, e aqui o que ele tem? Ele tem as opções aqui de você adicionar efeitos na tela, vou mostrar aqui para vocês, tem vários efeitos aqui, você pode adicionar no seu WhatsApp, vários efeitos aqui, vou selecionar e mostrar alguns para vocês, e é o seguinte, para adicionar ele, você quer adicionar esse efeito aqui, você vem e seleciona aqui nessa última opção aqui, ele vai aparecer essa mensagem aqui, aparecendo que crashou o WhatsApp, só vem e reiniciar, o WhatsApp está funcionando normal, e ele já fica com efeito, já fica com efeito no WhatsApp aqui, aqui ó, para retirar o efeito, basta selecionar aqui de novo, aqui, essa opção, ou desmarca aqui, aí você desmarca aqui, e seleciona novamente, vai aparecer aquela mensagem lá, como se o WhatsApp tivesse crashado, basta você reiniciar, o WhatsApp fica normal aí, funcionando do jeito correto, tá? Está funcionando tudo normal, vou selecionar agora nos três pontinhos aqui, mostrando aqui para vocês que é um WhatsApp também, que tem a opção aí de modificador de voz, tá? Para você poder estar utilizando, vou selecionar aqui nos três pontinhos, tem a opção aqui, modificador de voz, para você estar modificando sua voz aí no envio de áudio. Voltando, ele tem aqui, vou selecionar os três pontinhos, na parte aqui do nome do WhatsApp, ele tem aqui as funções aí de privacidade e segurança, tem as opções aí de efeitos, para você mudar aí um pouco o layout do WhatsApp, tem o bomb-teste iOS, rajar e retirar lag da trava contato, travas contato 66 e 41 sem lag, retirar o texto de status e anular texto. Essas são as funções aí de imunidade desse WhatsApp, tem a opção de temas aqui, para você selecionar temas novos aí, e aqui as configurações normais aqui de backup e restauração de dados. Na parte de configurações aqui, você faz algumas mudanças aí, e opções de notificações. Tem a opção aqui embaixo também de ativar sempre online, algumas funções normais aí do WhatsApp. Tem a opção de ocultar mídia, para você não visualizar mídia aí no WhatsApp. E a opção de cores aí, para você dar uma mudada no esquema de cores do seu WhatsApp. Essas são algumas funções desse WhatsApp, é um WhatsApp aí que está imune a todas as travas. Voltando aqui, ele também tem a opção aí de esconder conversa, basta você selecionar aí conversas e grupos, selecionar em cima, marcar ele, e selecionar a opção aqui do lado dos três pontinhos. Vai pedir uma senha, basta você adicionar a senha. A senha padrão aí é quatro vezes o número zero, você também pode alterar essa senha aí para esconder conversas, tá? Bom, basicamente as funções do WhatsApp são essas, tá? É um WhatsApp secundário aí, tancando tudo. Vou mostrar um pouco aqui a rajada dele, vou selecionar algumas travas contadas, para estar demonstrando a rajada desse WhatsApp. Bom, essa foi a rajada dele, é um WhatsApp aí que está rajando muito. Vou deixar disponível para download aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e até a próxima. Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.